Olá, ARMYs, como estão? Em 11 de agosto, foi relatado que o Nandion deu de presente 10 milhões de wons, aproximadamente 7.300 dólares, para seu amigo rapper Underground, Kim Seon Won, popularmente conhecido como Sleep. Este gesto generoso foi revelado durante um episódio recente do reality show de variedades O Retorno do Superman. Durante o programa, Sleep e o colega rapper Jim Jim compartilharam como Sleep inicialmente recebeu uma mensagem direta de felicitações do Nandion ao saber sobre seu casamento. Ao destacar o Nandion como doador de presentes número 1 no casamento, ele compartilhou. Para ser honesto, Nandion é o número 1, ele enviou uma coisa realmente grande, uma coisa grande, dinheiro. Os fãs inundaram as redes sociais com elogios, chamando-o de amigo generoso. Jim Jim relatou que o Nandion enviou uma mensagem direta para Sleep, solicitando os detalhes de sua conta para que ele pudesse enviar um presente de casamento. Embora Sleep tenha recusado inicialmente, o Nandion prosseguiu com a transferência. A notificação da transferência revelou uma quantia substancial de 10 milhões de wons. Alguns fãs também especularam com humor sobre maneiras de se tornarem amigos dele para receberem presentes semelhantes. Jim Jim explicou ainda mais a conexão deles, notando que Nandion e Sleep se conheceram quando Sleep, ciente da formação do grupo, recomendou Nandion ao CEO da Big Hit na época, Banksy Ryu, como um talento promissor. Essa introdução levou ao envolvimento do Nandion com o BTS. As opiniões do Nandion sobre dar presente já haviam atraído a atenção dos fãs anteriormente. Em dezembro de 2022, ele ganhou as manchetes durante sua aparição no talk show do YouTube Psycho Show. Na ocasião, ao discutir vários tópicos, incluindo suas experiências como um astro global e sua cidade natal, o que mais intrigou os fãs foi sua resposta a uma pergunta sobre o valor dos presentes que ele dá aos amigos em aniversários e outras datas especiais. Nandion compartilhou com o moço a abordagem para dar presentes, particularmente quando se trata de listas de casamento, e revelou os desafios de atender às expectativas devido ao seu alto perfil. Ele explicou que a pressão para impressionar pode dificultar, pois as pessoas frequentemente perguntam sobre o que ele deu, dado seu status de celebridade. Ele expressou sua preferência pessoal por escolher presentes modestos com carne bovina coreana sendo sua escolha preferida. Ele admitiu usar um filtro ao selecionar presentes, optando por itens de faixa média na escala de preço tipicamente entre 200 e 300 dólares. Nandion revelou que prefere escolher o item mais caro da lista ou não participar, pois considera que presentes de valor médio são os menos satisfatórios. Na Coreia do Sul, é tradicional que os convidados do casamento presenteiam o casal ou sua família com dinheiro, recebendo em troca um vale-refeição ou um vale-presente. No domingo, 11 de agosto, Jin deu um presente especial para seus fãs ao compartilhar cenas dos bastidores de sua jornada como portador da tocha olímpica. O vídeo de 10 minutos foi lançado no canal oficial do YouTube Bangtan TV. O lançamento deste vídeo dos bastidores atraiu muita atenção tanto dos fãs quanto de outros usuários de mídia social. Muitos inundaram a internet com amor e admiração por Jin, principalmente por suas reações ao ouvir sua música Super Tuna sendo tocada no local, o deixando impressionado. Alguns fãs ficaram animados ao ver as reações do Jin à sua recepção em Paris com sua música. Em seu vídeo de bastidores, Jin expressou sua gratidão por estar lá. Ele disse que isso só se tornou possível porque fazia parte do BTS. Ele disse, não sou um atleta nem alguém que represente meu país, mas o ar me tornou possível que eu me tornasse um portador da tocha. Então eu queria que vocês soubessem o quanto sou grato. Queria agradecer por me permitirem estar aqui em um lugar tão honroso. Estamos pertinho de setembro, o mês de aniversário do Jungkook. No entanto, antes do aniversário dele, os fãs estão antecipando as festividades e realizando ações grandiosas que estão viralizando. A base de fãs filipinas do Jungkook Golden Alliance Filipinas e JK Daly comemorou antecipadamente o aniversário dele, que será oficialmente em 1º de setembro. A comemoração foi feita em oito outdoors eletrônicos pelo país. Além disso, o evento oficial de aniversário do Jungkook será realizado no Shopping Mall of Asia, em Manila, capital das Filipinas, no dia 1º. As comemorações, além de felicitar o Jungkook, também abrange projetos significativos e de boas ações que espalham a boa influência dele. Jungkook Alliance Filipinas e JK Daly estão colaborando com a Hero Foundation, uma organização filipina sem fins lucrativos, doando material escolar a famílias de soldados que tiveram um fim trágico no passado. Anteriormente, em comemoração ao aniversário do Jungkook, em 1º de setembro, no ano passado, a Golden Alliance Filipinas apresentou o maior mural panorâmico de arte do Jungkook na parede externa do Village Resort, nas Filipinas. Além disso, em Tauí, Tauí, uma das regiões mais pobres das Filipinas, e em Tuburã, devastada pelo tufão mag, foram distribuídos kits de material escolar compostos por cadernos, blocos de notas, giz de cera, apontadores de lápis, álcool, dentre outros materiais. Em cooperação com a organização Shield Hope, em Manila, para crianças de 7 a 14 anos. Em 12 de agosto, o trailer do próximo episódio de Halfstall Hotel em Lost Island foi lançado. O episódio será estrelado por ninguém menos que o Jim. No curto vídeo, ele é mostrado em uma ilha remota com seu colega de elenco, envolvido em várias atividades. Ele tenta pescar, mas luta para pegar qualquer coisa, e mais tarde, enquanto fazia trabalho manual, ele acidentalmente se machuca. Apesar do acidente, os anfitriões foram extremamente atenciosos e cuidaram muito bem dele. O novo episódio será lançado em 19 de agosto. Este show será seu retorno à tela da TV pela primeira vez após uma longa pausa. Como ele está pronto para retornar ao mundo do entretenimento, os fãs também estão animados com sua aparição. E ainda no dia 12, a revista Rapper Baza Coreia gerou um borburinho significativo entre os fãs ao oferecer uma breve de sua edição de setembro em suas redes sociais. A revista apresentou o dia em colaboração com a renomada grife italiana Gucci. O teaser clipe de 13 segundos rapidamente chamou a atenção dos fãs com seu tema rockstar, mostrando o dia tocando uma variedade de instrumentos musicais, incluindo guitarra, bateria e piano. A sessão de fotos da capa, com um cenário inspirado no rock, gerou um borburinho significativo nas redes sociais, com os fãs discutindo ansiosamente o seu novo visual e seu potencial impacto em sua carreira musical solo. Um detalhe particularmente notável que os fãs destacaram foi a escolha pelas luvas vermelhas de piloto da Gucci, que se tornaram um ponto focal de admiração e entusiasmo. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.